Mil focos de incêndio. Algumas estradas perto de Roma tiveram que ser fechadas. Em Nápoles, um homem morreu tentando escapar do fogo. E no norte do país, duas regiões decretaram situação de emergência. Em Spits, na Croácia, um grande incêndio ainda está fora de controle. A cidade é famosa pelas suas praias e recebe muitos turistas nesta época do ano. 66 pessoas foram presas acusadas de vender carne de cavalo imprópria para o consumo humano. A polícia da Espanha encontrou no norte do país e também em Portugal matadouros com animais idosos, doentes e feridos. Autoridades de oito países participaram da operação. Os presos vão responder por lavagem de dinheiro, abuso animal e acusações contra a saúde pública. Aqui em Londres, a recente série de ataques com ácido fez a população reagir. Uma petição pedindo punições mais rigorosas já foi assinada por quase meio milhão de pessoas. A polícia divulgou que o número de ataques com ácido na capital aumentou mais de 70% entre 2015 e 2016, subindo de 261 casos para 454. Só nos primeiros quatro meses deste ano, foram mais de 100. Sob pressão para endurecer as leis, o governo britânico estuda a possibilidade de restringir a venda dos produtos e também de classificar substâncias corrosivas como armas perigosas, aumentando a pena de quem usar o material num ataque. Ana, Chico? Acerto. Obrigada, Cecília. Até mais. E a seguir, a gente volta a falar da friaca de hoje, Eduarda Demenech. Como é que está aí em Santa Catarina?